Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire e novidade chegando, mano, novidade fresquinha. Hoje, dia 19 de junho, vamos entrar aqui no nosso Free Fire e agora são 4 horas e 1 minutinho da manhã, cara. A notícia tá fresquinha, mano, já vai deixando seu like aí, compartilha o vídeo com a galera e se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação, mano. Tô aqui na minha conta do Brasil e olha só, mano, o que chegou. Roda do desconto, mano. Eu sou um dos caras que não comprou esse passe porque eu achei esse passe feio e não quis comprar no começo, mano. E agora chegou ele aqui, ó, a gente podendo pegar ele por até 9 diamantes, mano. Muito da hora, né, mano? Esse evento vai do dia 19 até o dia 25 de junho, mano. Roda do desconto. Vamos ver como é que funciona, cara? Vamos entrar aqui e vamos fazer aquela explicaçãozinha básica de como que é esse evento. Lembrando que esse evento, cara, ele chegou na Tailândia, se eu não me engano. Veio ali parecido na Tailândia, só que lá não tinha o passe de elite, mano. Eu até vi a Sarah de Lima mostrando e não tinha o passe de elite, parece. Eu não lembro se foi na Sarah de Lima ou se foi no Free Fire News, mano. Mas eu sei que eu vi em algum lugar que não tinha o passe de elite. E aqui ele chegou, ó, 600 dima aqui, ó, pra comprar, tá? Sendo que aqui é uma roda do desconto. Como é que funciona isso, mano? Vamos ver aqui primeiro o que ele fala, ó. Duração do evento, 19 de junho a 25 de junho. Regras do evento. Ao acessar o evento, você precisa rodar a roda pra ganhar um desconto, claro, né? Senão não seria a roda do desconto. Vamos mais. Você pode comprar um dos itens disponíveis ou mudar todos os prêmios. Após comprar um item com desconto girado, você deve girar a roda novamente para conseguir o próximo desconto. Entendeu? Então, toda vez que você for comprar, gira a roda pra conseguir o desconto, tá? Se você girar o suficiente pra receber descontos, poderá conseguir todos os descontos da roda. Ao conseguir todos os descontos, a roda resetará. Fica ligado. O passe de elite, a vingança de Inari, irá aparecer apenas na sua primeira lista de prêmios, cara. Tá ligado? Só na primeira lista. Caso você escolha mudar a lista de prêmios, ele poderá ou não voltar a aparecer novamente. Se ligou no recado aqui, mano? Então, não se esqueça. Se quiser garantir seu passe de elite de junho de 2020, não atualize sua lista de prêmio antes de comprá-lo. Caso você tenha qualquer dúvida... Mano, é simples. Aqui os prêmios que tem lá. Ó, o passe de elite. Os remotes do system. Caixa alada de itens. 5 caixas do dia dos namorados. 5 caixas da bandeira. 1 pacote soldado especial. Pacote skatista. Pacote de emblemas da vingança. 20 emblemas. Pacote elemental da água. Bebê palhaço. Cartão de personagem level 6. Pacote do rei macaco, que é o hukong, né? Capitão maneiro. Que o chapéuzinho aqui, o bonézinho. Tá? Cartão de mudança de nome. Olha só, cara. Sapato do skatista. O hayato. O hukong, né? 4 caixas da lontreta. A mochila da aranha, velho. Tudo está aqui, tá? Então, a arena foi bem explicadinha ali, mano. Se você quiser garantir o passe de elite, não muda os prêmios, beleza? Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro giro aqui. Eu estou com 320 diamantes. Vamos lá. Giro grátis. O primeiro giro é grátis. Olha só que top. Então, vamos ver aqui. Giro grátis. O primeiro giro não. Eu sei que o giro é grátis. Não sei se é todos, né? Eu consegui 65% de desconto, mano. Então, o passe de elite vai vir para mim por 210 diamantes, tá? Posso comprar logo ele agora. Ou posso pedir para mudar o prêmio. Mas se eu mudar o prêmio, pode ser que ele não venha de novo. Se eu vir aqui em giro grátis, não dá. Eu preciso comprar alguma coisa para depois eu vir no giro grátis, tá? O cartão de mudança de nome veio por 280. Está caro. Está caro porque ele pode vir depois lá naquele evento todo início de mês, início de temporada. Vem um início de ranqueada. Vem um cartãozinho para você mudar o nome por 90 diamantes, né, mano? 90? Eu acho que é 90 ou é 70. Uma coisa assim, tá? Então, não compensa. O bonézinho eu já tenho. Então, aqui só me interessa o passe de elite. Eu não vou perder a oportunidade. Já vou comprar logo ele por 210 diamantes. Pode ser que se eu girasse e mudasse os prêmios, ele poderia vir mais barato. Mas não vou mudar, tá? Agora sim eu vou mudar. Porque aqui não tem nada que me interesse. Essa caixa aqui talvez me interessaria, mas deixa para lá. Vamos mudar aqui os prêmios, cara. Mudei de graça. Mudança bem sucedida. E agora eu posso girar aqui novamente, mano. Para conseguir outro desconto. Olha só, mano, eu posso conseguir aqui o pacote skatista com até 80%, mano, tá? 80% de desconto, cara. Se liga. Vamos lá. Giro grátis. Vamos ver o que vai vir agora. Quantos porcento? Eita, eita. Vai mais, vai mais, vai mais. 75%, mano. Olha só. Não veio o passe de elite aqui. Consegui tudo por 75. Tenho 111 diamantes ainda. Posso comprar essa caixa. A caixa do dia dos namorados. Depois eu vou ver lá o que ela tem, mano. Aí, cara, você me pergunta. Mas, Marcelo, se eu sair aqui desse evento e voltar depois, o que acontece? Vamos ver, né? Vamos sair aqui. Vamos fechar aqui. Homenagem do campeão. A camisa para a galera que não pegou. Mano, como eu fiz a recarga agora há pouco, já vou pegar aqui meu gelo, cara. Que da hora, hein, velho. Já vou voltar lá no evento, galera. Aguenta aí. Olha só, mano. Esse gelo, ele tem o diferencial, cara. Não sei se vocês já viram. É ele. Quando ele leva dano, cara, ele muda de cor. Isso é bom e não é, mano. É bom porque pelo fato de quando você leva dano, você sabe quando o gelo está quebrando. Ele vai mudando de cor e você, ó, alinha, mano. Bate o pezinho e vaza, né? Bate o calcanhar no bumbum aí e sai correndo. É verdade. Ele é ruim também porque o seu inimigo vai ver a hora que ele está quebrando. E aí ele vai arrochar, ele vai recarregar a arma para quebrar o gelo e ter bala na agulha para te matar. Ou você também pode fazer isso, né? Então é isso aí, mano. Então tá aí. Vou equipar ele já, que eu não estava com ele ainda. Vou coletar de novo. Ah, tá. Não, bugou. Não dá de coletar. Agradecer a galera que estava na live, mano. Deu muito boa live. Gostei demais. Foi top a live de hoje. Galera, não teve nenhum sorteio. Ainda não, galera. Mas vai ter, tá? Entrei aqui de novo e vamos ver se vou ter que girar de novo o desconto. Ou se aquilo que eu girei já ficou. Ficou. E pelo visto, mano, ó. 24, 124. Ficou? Ficou sim. Ficou. Aqui, a caixa dos namorados por 37. Vou comprar a caixa dos namorados. 5 caixas. Depois que eu comprei, né? Zerou. Aí eu tenho que fazer um outro giro aqui de novo. Ou mudar os prêmios. Eu vou mudar os prêmios de novo, galera. Porque aqui, por enquanto, eu não quero nada da criança. Essa bolsa de palhaça era bem top, velho. Mas vou agora não. Muito bem. O que que veio agora? Veio o cartão level 8. Veio a mochila da aranha. Que eu já tenho. Deixa eu ver o Kong. Mano, aqui tudo que tem aqui eu já tenho, velho. Então vou dar de mudar de novo. Deu. Mudança bem sucedida. Opa, outra caixa do dia dos namorados aqui, ó. Que eu preciso pra me pegar aquela esquina lá. Então é só a jogada que eu vou fazer agora, mano. Eu vou girar aqui mais um giro grátis. Vamos lá. Agora tem que vir uns 80, mano. Ih, veio pouquinho, hein? 65%, cara. É muito pouco. As 10 caixas vai ser por 100. Não. Vou mudar aqui. Ainda dá de girar grátis aqui, ó. Tá dizendo grátis. Né? Então vou mudar os prêmios. Vamos ver o que que veio. A caixa do dia dos namorados não veio dessa vez. Ó. 174. Ah, eu já recebi o desconto, mano. Poderia mudar de novo. É, eu vou ter que mudar de novo. Porque ela não dá pra me comprar por 174. Só tenho 74 diamante. Vou girar de novo aqui. Vamos ver o que que veio. Olha a caixa aqui, mano. 105. Agora vai dar, hein? Porque o desconto que der aqui... Olha o cartão de mudança de nome também. Eita bagaça. Você recebeu o desconto. Gire. Ah, velho. Não dá de comprar não, ó. Enquanto eu não comprar alguma coisa daqui, eu não posso girar de novo. Mas aí você me quebra, Garena? Agora já é 10 diamante pra girar aqui. Olha só. E, Garena, pelona. Mas vou... Vou mudar, velho. Vou gastar aqui 10 diamante. Vou mudar. Ó, esse boné eu já tenho... Ih, me ferrei. Ah, não treta, velho. Não treta, não treta vai dar. Não treta. Eu ainda não peguei ela. Comprar aqui. Quem sabe eu pego esse pet, né? E agora mudar já tudo. Agora ficou por preço, ó. Por 10. Agora posso girar mais uma vez. Pra que que eu girei, velho? Não vai dar, vai dar pouco desconto, velho. Não vai dar de comprar nada aqui, ó. 60%, 180. O mais barato que ficou aqui foi o quê? Nada. Mas é isso aí, galera. Esse evento é desse jeito. Agora, cara. Vamos lá no fofo e vamos pegar as coisas que a gente pegou, né? Vamos ver aqui, ó. Eu peguei o quê? Essa parte não foi aqui na caixa de itens. Aqui eu vou começar com a da Lontreta aqui. Eu ainda não tenho ela. Vou abrir logo as quatro, logo. Peguei. Peguei o quê? Ah, skin só, velho. Segunda skin já do pet que eu nem tenho. Meu Deus do céu. Com vocês também acontece isso, cara? E vocês ganharem as coisas de coisa que você nem tem. Cadê? Qual que é agora a outra caixa? É a caixa... Sumiu. Oxi. Cadê a caixa, mano? Aqui, caixa do seu namorado. Vou abrir as sete, logo, uma porrada só. Nossa senhora. Eita. Apelona. Olha aí, ó. Toca em balão. Vocês estão ligados que depois da atualização, agora basta você vir aqui em coletar. Já está aqui, tá? Dezesseis. Não dá pra me pegar nada, velho. Nadinha aqui, ó. Com dezesseis. É... A garena não perde também, não, fiela. Na jogada dela. Vamos ver aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. O que que falta fazer, cara? O que eu falei que ia fazer? Deixa eu pegar aqui o meu especial diário. O passo de elite, né, doidão? O passo de elite que eu fiquei de abrir aqui, ó. Mas é, eu ganhei a skin da montreta aqui. Olha só as skins, ó. Tem três skins. Duas skins top, ó. Essa aqui. Tem que abrir. E essa aqui, ó. Só que eu não tenho a montreta. Ah, garena doidona. Vamos abrir o passo de elite. Onde é que tá? Esse aqui... Ah, acho que ele vai estar lá direto. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Acho que é só vir aqui. Exatamente. Já tá aqui. Coletar tudo. Ó o facãozão, maluco. Que top. Aí, o facão, a motoca. Vou equipar. Esse aqui eu não vou equipar. O que que eu ganho aqui? A roupa da mulher. Vai ficar fechada lá no meu cofre. Mais uma pra coleção. Ó. Tinha que tirar uma royale. Skin. Opa. Esse eu vou equipar. Os lotes estão cheios. Ok. O que que mais? Caixa de loot. Feio nessa caixa de loot. A prancha. A prancha é bonita. A prancha eu achei top. Vou equipar tudo. Pedra. Devolução. O que que é isso? Isso é uma mochila. Vou equipar ela também. Pronto. Tá faltando agora. Mano, esse aqui vai ser muito fácil pra completar, velho. Eu vou pegar um monte de caixa agora. Porque a cada 50, né? 225. Aí, aqui. Eu conheci daqui. Eu já vou completar aqui. Vou pegar essa mais uma caixa ali, velho. Vamos lá, então. Vamos ver aqui no cofre. Tá, galerinha? O vídeo, se você já quiser parar, velho. Mas assiste até o final, mano. Pra dar essa força aí pra nós. Ó lá. Mais um pacote fechadinho. Cartões. 7 dias. Aqui eu tenho esse aqui de 50 quilos. E um desse aqui de 100% definitivo, velho. Aí ia ser top. Tem duas pedras. 52 tickets de diamante. Uhul. Já tá garantido já o próximo diamante royale, hein? Será que não, velho? Vamos ver aqui. O avatar que eu ganhei. Cadê? 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 Cadê o novo? Oxi. É esse aqui, ó. Esse. Feião. Gostei, não. Fica com medo da bandeira, minha. A caixa de loot. Que é essa aqui. Vou continuar com a minha 2019 ali e tal. A prancha, velho. A prancha que eu ganhei. Essa aqui, ó. Não gostei dela porque ela parece muito com essas aqui, ó. Com essas aqui, ó. Essa. Essa. Essa aqui, ó. Não, essa daí não. É os efeitos dessas duas aqui, ó. Que parece com a dela, né? Ó, essa prancha aqui de espada, velho. Essa aqui é top, né, velho? Tem muita coisa, velho. Vamos ver aqui. Armas. O que que deu aqui na armas? A panela, né, que eu ganhei. Não, o que que eu ganhei? Foi a panela. Ah, foi a machetezinha. Top, né? Mas eu tenho a minha aqui, ó. A minha mais top. Olha aí, galera. A minha de mestre. Raríssima. Se você tem essa machete aqui, mano. Comenta aí embaixo. Na real, comenta aí se você tem ela. Valeu? Vamos ver o que mais que eu ganhei aqui. Veículo. Ah, é a motoca, velho. Aqui, ó. A moto. Ó. Bonitinha, hein? Eu tenho azul. Olha aí, azul zona aí, ó. Top. Tenho essa. Eu queria a preta, velho, mas não tenho a preta. E agora, o emote. O emote eu vou colocar no lugar... Perfeita. Agradeço. Esse não, esse não, esse não. Pô, velho, agora... Velho, tá faltando mais lugares, espaço de emote, hein, velho. Cadê o emote? Ih, agora eu me perdi do emote, hein? Cadê, meu Deus, o emote? O emote, hein? Aqui. Vou colocar aqui, hein? Belezura, galera. Isso aí, moço. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Depois eu mostrei o modo lá na live e tal. Se você curtiu o vídeo, mano, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações. E valeu, galera. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Fiquem todos com Deus. E valeu, tchau, tchau, tchau.